Bom dia, meninas! Hoje eu vou... Eu vou gravar pra vocês. Eu tô com sono, muito sono. Mas eu já coloquei o café aqui no fogo. Eu vou gravar um pouco da minha manhã, do meu dia. E eu espero que vocês gostem. E se você tá gostando do vídeo, já dá o seu like, não esquece. E eu vou gravar... E eu acho que eu vou pôr o grapoera agora de manhã, porque é melhor. O cabelo tá sujo também, eu tenho que lavar que amanhã é o dia de gravar vídeo. E chegam as coisas bem legais, tá? Post-how, post-how, post-alguma coisa. E eu quero gravar tudo pra vocês. Agora eu vou tomar um cafezinho. E depois eu vou mostrar pra vocês um pouco do grapoera, pra quem não conhece. E o que eu tô fazendo aqui no meu prédio. Pra pegar ritmo e fuma física. Então, beijo, bom dia! Menina, vocês não acreditam o que acabou de acontecer comigo. Olha meu olho. Tá muito, muito vermelho. Tô com muita alergia. Tô aqui deitada com uma fralda aqui nos olhos, assim. Já tomei laratadina pra alergia. Já tomei na pinguei esse aqui, lágrima plus. E agora só aqui, ó. Ai, esse colégio quase caindo. Peguei uma coberta porque me dá frio também. Isso, vai dar 11 horas. E eu não fui malhar porque me deu alergia. E eu ia varrer a casa e passar o pano pra ir malhar mais tarde. É isso que eu vou fazer daqui a pouco. Porque eu não tô conseguindo ficar com os olhos abertos, sabe? Muita coceira, muita, muita coceira. Ai, eu consigo mesmo. Vocês também tem alergia, meninas? Assim, ó. Nossa. Ficou muita alergia. Mãe. Ai, tô aqui na coberta. Ai, espera passar agora essa coceira nos meus olhos. E depois eu volto melhorzinho pra falar com vocês. Então é isso. Eu tomei café aquela hora. Comi uma tapioca com... Com... É, fiz um comelete. Com... É isso. Agora eu tô aqui descansando. Eu vendo se passa essa coceira nos meus olhos. Porque vai dar 11 horas, né? E o dia está só começando. Então partiu, beijo. Meninas, é... Tomei um banho. A alergia passou. Tomei um banho. Agora eu vou pôr uma roupinha. Arrumar o cabelo. E talvez eu vá no mercado. Lavei o cabelo. Não ia lavar agora porque eu ia caminhar. Ia fazer um negócio. Mas, ó. Meu olho tá bem... Tudo dolorido aqui. Tudo dolorido mesmo. Então não vai rolar de... Caminhar agora porque... Deu uma recuperada, mas foi bem de leve. Já dá de tarde. Já é 2 horas da tarde. Eu já não almocei. E... E é isso. Então eu vou levar vocês comigo. Agora eu vou me vestir, me arrumar. E... E é isso. E quando eu for amanhã... Se tiver alguma coisa legal... Se tiver alguma coisa legal... Ou se tiver alguma coisa legal... Ou amanhã... Se for para o Burapuera... Eu levo vocês também, tá bom? Então... Olá, linduchas! Voltei! É... Hoje eu tô pronta pra gravar um vídeo agora pra vocês. Eu tô finalizando o cabelo. E chegou uns produtinhos pra mim da... Ó... Eu não sei o nome da loja. Eu não sei se fala Posh Hall ou Posh Tal. Mas enfim, né? Deixa eu pegar aqui pra mostrar pra vocês logo. Acabou de chegar pra mim. Eu vou já mostrar pra vocês gravar. Porque eu vou ter que mandar umas peças pro ajuste. Porque não prestou. Chegou essa sainha aqui, ó. Não vai dar pra ver agora. Mas eu vou deixar o link do vídeo mostrando as peças aqui no inbox. Chegou essa sainha aqui pra mim. Chegou esse vestido aqui que eu amei, amei, amei de paixão. Só que ele tá largo. Então eu vou ter que mandar pro ajuste. Mas ele é lindo, ele é grossinho. E ele é nesse estampo assim de cobra, sabe? Maravilhoso. Olha essa loja aqui, ó. Online que eu comprei. E comprei também esse sobretudo aqui que ele é dupla face. Só que ele também é muito largo. Vou ter que mandar arrumar. Ó, ele é preto. Ui! Ele é preto de um lado e do outro lado ele é vermelho. Quem me conhece sabe que eu amo roupa de frio vermelha. Não vai dar pra mostrar assim em detalhes. Mas eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição pra vocês verem. Passarei lá. E agora eu tô com esse colazinho aqui que eu também comprei no AliExpress. Eu já falei dele. Se eu lembrar eu vou deixar o link também aqui embaixo pra vocês. A blusinha também no AliExpress. Não vai dar pra mostrar. Mas é aquela que tem um laço nas costas, sabe? E, meninas, é isso. Eu não gravei mais aquele dia porque eu não fui caminhar. Eu tava com muita alergia. Muita alergia mesmo. Apesar de ter passado, mas ainda ficou muito vermelho aqui. E o... Como é que eu posso falar? Hoje eu vou caminhar. E vou mostrar pra vocês meus exercícios e o que eu tô fazendo também quando eu chego aqui no meu prédio também. Que tá me ajudando. E outra coisa. Dia 30 agora. Eu tô gravando... 28, 29 hoje. Dia 30 agora vai ter o encontro da Evelyn. Aqui em São Paulo eu vou também. Tô muito feliz. E eu vou vlogar pra vocês. Vou gravar tudo. E eu espero que vocês gostem. Se vocês gostam de vlogs, assim, me deixem aqui embaixo nos comentários que eu vou vlogar mais no meu dia a dia, do que eu faço. Preparando almoço. Preparando, sei lá, o que tiver. E eu vou arrumar ali a sala, que eu tenho que gravar rapidinho. Daqui a pouco o maridão chega pra almoçar e aí não dá pra gravar. Eu tô assistindo o encontro com a Fátima Bernardes ali na sala. Tá passando. Segura o tchan. Amar o tchan. Segura o tchan. Tchan, 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 tchan. E é isso, pessoal. Não mais. Eu vou... Fico por aqui no vlog. Espero que vocês tenham gostado. Foi 5 minutinhos da minha vida do meu lado. Um super beijo. Não se esquece de dar o like, clicar no gostei, de se inscrever no canal. Porque quem é inscrito recebe os vídeos em primeira mão. Diretamente na sua continha do YouTube. E é isso. E agora vai ficar uma atualização pra vocês. Só são dois passos. Porque tem meninas que estão reclamando que não estão recebendo meus vídeos. Então, eu vou deixar aqui como é que você tem que fazer pra receber todos os vídeos. Então, só assistir esse vidinho que vai passar agora. Pessoal, o que eu quero mostrar pra vocês. Se você não tá recebendo minhas atualizações do YouTube. Ó, você vem aqui. Nessa parte aqui, ó. Inscrito. Você tá inscrito no meu canal. Aí vai ter essa... Essa bolinha aqui. Você clica nela. Vai abrir essa janela aqui, ó. Preferência de assinatura. Tá aqui, ó. Você vai puxar aqui, ó. Sempre. E aqui você vai mostrar apenas envios no feed. E você vem e salva. Porque tudo que eu postar, você vai receber com certeza. Tá bom? Então, meninas. Assistir é super fácil. Só você fazer esses dois passos e vocês vão receber todos os meus vídeos diretamente no YouTube. Então, é isso. Essa maquiagem que eu tô usando é pra gravar o vídeo. E o batom que eu estou usando é o NYX. Aquele da... Esse aqui é o NYX Soft Matte Lip Cream. E ele é a cor... Monte Carlos, tá? Esse NYX aqui é maravilhoso. Que eu amo, amo, amo. Amo. E é isso. Eu quero agradecer a todas as linduchas que estão se inscrevendo. Todo o pessoal que tá chegando agora. Muito obrigada. Seja muito bem-vindo. E curta meu canal. Fique no canal. Porque vai ter vídeos... Vai ter muita variação de vídeo. Eu tô com várias ideias. Eu tô esperando chegar a softbox. Por isso que eu tô dando um tempinho pra gravar. Porque não chegou, tá? Eu tô esperando pra melhorar a qualidade dos vídeos. Mas fique no canal. Fique ligadinho. Que vai ter muita coisa boa por aí. Então, eu terminei esse vlog aqui. Um super beijo. Fiquem com Deus. E bye, bye. Beijo, meninas e meninos. Tchau.